No século seguinte ao ataque vingativo dos mongóis a Moscou, o filho e o neto de Dmitry... Ah, isso que eu já vi. Então, segue. Enquanto Ivan III consolidava o poder de Moscou, a Horda Dourada sucumbia à discórdia. Lá, lá, o homem de cultura gosta de higiene de pintóloga. Isso aí. Porque todo mundo sabe que quem gosta de higiene de pintóloga é porque é um jogo de heróis de monstros e heróis poderosos passando as épicas. As margens do rio Ugra, os dois se firmaram resolvidos, preparados para contestar os mais de 200 anos de domínio mongóis. Grande impasse no rio Ugra, 1480. Eu queria muito o mitóloga recente, isso é maravilhoso. Querer Extended foi uma piada, velho. Enquanto o exército mongói marchava mais uma vez para punir Moscou, Ivan III escolheu se posicionar contra o enfraquecimento do poder da Horda. Ele manteria a linha no rio Ugra. Imagina um aircraft reforge bom. Não fala isso para mim, velho. Não fala isso para mim, velho. A sombra do domínio mongol obscurecera as terras russas por mais de dois séculos. Mas agora Ivan III estava às margens do rio Ugra, pronto para se livrar das algenas da Horda Dourada. Mas se ele falhasse, a própria Moscou poderia cair. A Moscou vai cair de novo, velho. É foda. A Moscou foi tropeçando na hora, velho. Absolutamente ninguém. E Moscou caiu. Pariu, velho. Mais perfeitos dos mongóis. Val Norte, Val Sul, Val Amorgolis. Por mês? A Cidade da cidade. Tem o primeiro o que requerido a gente. Porém! Por que? Por que? A Moscou me encomenda a todos eles. Por que? O que foi? O que foi? O que foi a Aleutia é que a Juzia? O que foi a Aleutia? Abre a Aleutia! O que foi? A A Bíblia é a Bíblia é a Cidade de Margarida! O que foi? Esse cidade de Juzia trabalha a Cidade? Sia, construí-se agora. Eu construí-se agora. Sia, 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 construí-se agora. A gente é maravilhoso, mano. Sia, construí-se agora. Sia, construí-se agora. E essa parada aqui? Deveria ficar preocupado? Acho que sim, né? Tenho certeza que vai haver alguma coisa aqui de baixo também. Como é esse tipo de joguinho? Eu sou perito nisso. Sia, construí-se agora. Sia, construí-se agora. Quanto ganha fazendo live? Aproximadamente uns 5 milhões aí. Mentira, cara. Não ganho quase nada. Normalmente minha renda mensal é em torno de... 17... Dólares mais ou menos. Porque é aproximadamente convertido por 5 milhões de reais. Tentando jogar em teste no celular. Mas é muito difícil. Descobri que eu sou o nuclear. Ah, mas o celular é foda, velho. Cara, se bem que era melhor fazer de pedra ver a defesa. Precisa colocar arqueira em cima. Abortar. Abortar. Objetivo. Para melhorias. Olha essa porra aí, minha filha. Você é uma filha da mãe Rússia. Oxi. Só fomos pra lobo, mano. Sia, construí-se agora. Beleza. Eu vou encher de torre aqui. Caso vocês decidam sair daqui. Aqui também vou fazer muralha de pedra, já que temos, né? Aparecimento da Rússia é muito boa, velho. Mas... É melhor fazer a defesa com pedra, velho. klei Ta O que vai fazer aqui? Eu vou construir e... Coisa para onde? Me manda um trabalho. O que vai fazer aqui? O que vai fazer aqui? Eu vou precisar de muita pedra, meu deus do céu Mercado neutro que tem aqui Sim, mas aqui com a paliçada eu não consigo colocar a gente em cima, embora pelo que a gente viu do layout lá no video score Caberia a gente em cima pra tirar flash, igual essa aqui Se desse pra fazer isso, ia ser maravilhoso A paliçada russa tem até mais vida que essa parada de pedra aqui, é 3.000 A maioria normalmente tem 2.500 essa de pedra Nesse fator que eu consegui colocar arqueira em cima, é muito bom Eu acho que tem que dar uma porteira aqui pra você sair daí Ajuda a pegar pedra enquanto isso Ajuda a pegar pedra enquanto isso O que é isso? Ajuda a pegar pedra enquanto isso O que eu vou fazer aqui, eu vou separar vocês de novo o lobo, mano. Ai, nem fudendo, cara. O mais OP do jogo é esse lobo, mano. Ele tá em todos os lugares, velho. Ele é tipo Júlio. Hummm, onde tem uma investigação de pedra? Eita aí, já vou salvar vocês. Um minuto, um minuto. Fora que eu não comecei uma artilharia deles aí. Aí tem nem pra onde correr. Não tem as frases do Jim Blade do Divino Desenho, tem um morto fazendo eles. Aí sim, é uma das melhores frases desse cara aí. Ah, é tudo triste, mas o save do Divino está travado no boss lá. É ó difícil de matar ele. E aí sim, eu vou sair. E aí vai pra lá. E aí eu vou começar a fazer um minuto. Eu vou pegar um minuto. E aí eu vou pegar o nome. Eu vou pegar o meu minuto. E aí eu vou pegar o meu minuto. E aí eu vou pegar a pedra aqui. Torre, torre Pode voltar, vai ter ataque Com o foco nas travessias do rio, relatos de um destacamento mongol examinando a divisão chegaram rapidamente Afasta para todos os mongolos no Val do Sul É... aqui? Se é aqui, só um segundo que eu já farei isso agora Oxi, cavalaria mongol montar it Deve ser eu não sabia Que? Que? É pronto! Tentarei! 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 Assim que der, coloca uma torre de menagem pra dar uma fusel também, que vai precisar. Cê é louco, cê é guerreiro, a gente tá nessa luta ainda aí, de ser pokémon aí. Usando um tipo só. Os mongóis haviam se aliado ao rei nituano, que prometera enviar grandes números para ajudar o Khan em Ugra. Enquanto esperava, a horta continuava a investigar o acampamento russo. O Val do Norte. Val a Mogulis. Uma boa pedra aqui, vamos pra cá. Enquanto esperava! Cê era preciso fazer era quatro velho... se eu fizer era quatro, eu encontro de atores de homenagens outro lado já vai ser uma ajuda, caralho... Os russos repeliram os ataques iniciais e os mongóis voltaram para o outro lado do rio. Para defender o Ugra, Ivan precisaria manter uma inabalável demonstração de força nas travessias do rio. Se ele mostrasse a menor das fraquezas, a horda se aproveitaria disso e atravessaria o rio, e depois iria em direção a Moscou. Mantei superioridade nos vals, 15 minutos. Tá, ok. Vou trabalhar para fazer isso agora, jogo. Eu realmente não achei que seria tão importante nesse momento. Vou fazer isso agora. Vem aqui ajudar esses caçadores aqui. Não vou nem separar essa galera em grupo aqui, pra não puxarem sem querer, porque eu tenho que manter as probabilidades, né? Deixa eu usar a skill, que vai ajudar você a acelerar as funções, né? Ah, é só procurar a unidade, pensar que a tecnologia é mais rápida. Lixo. Eu vou precisar também pegar aquela... canto sagrado ali embaixo. Pra isso eu teria que fazer... Hum, eu tenho a toa de menagem pra fazer. Eu acho que tem espaço de boa que dá pra passar por aqui, né? Qualquer coisa pode ser o seguinte... Vem pra cá vocês... Como se apresuravam os aliados lituanos, os mongóis continuaram a enviar invasores através do rio na esperança de enfraquecer as forças de Iva. Não há sono, não há desejo. Se você lhe quiser... Ah! Não! 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 A bola está correndo, amiguinho. Vocês vão mandar ajudar a pegar madeira aqui em baixo para abrir esse caminho, para notar que a gente consiga passar pelo portão. E aqui eu vou tentar fazer o ator de homenagem para caso venha alguém nessa ponta. Vamos ver se vai vir alguma hora, velho. Deixa eu aproveitar e fazer aqui a mosteira primeiro. É difícil fazer assim separar em grupo. Vou separar grupo 2 aqui em baixo e grupo 1 aqui em cima. Vai ficar tudo certo. Acabou a pedra aí? Caralho, esse cara está drenando recursos. É difícil, velho. Agora fodeu. Preciso fazer um batedor e tentar achar mais aqui, velho. Caralho, esse cara é demais, velho. O seu desejo tem que chegar. Vou ir para a carta. Pode ser para mim? Desculpe. Faz como na carta. Vai ter que ser o foco todo em fazer mercador, velho. Não, tem que ser a carta. O que é isso? Bota ai, deixa os caras passar fome lá fora Ei Felipe, boa noite Acho que eu puxei um grupo sem querer É difícil manter a superioridade desse jeito amiguinhos Já tinha visto uma relíquia aqui em cima Aqui Agora vai onde acarrete Nacase e eu faço tudo Melhor meus arqueiros, melhor esse tipo aqui Espolvi o cieninho A campanha da russa Felipe Gatovo, eu estiver. Começo a cieninho e meia Há um pouquinho 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 Se não é meu nêmesis, é lobo A boa notícia é que ouro tem bastante aqui E isso realmente não estou sofrendo É que na campanha a russa tem muralha de pedra Eu vou comprar pedra de cor que eu tenho Para poder fazer melhoria dessa torre aqui Não sei usar uma milhão, mano Tem 6 minutos para matar a escurididade essa porra Difícil, cara É bem difícil Porque tem muita gente ainda assim Então a cola é luta Sem notícias de seus aliados lituanos Os mongóis convocaram seus próprios reforços Para aumentar seu número nos vals Se as forças de Ivan pudessem interceptar e eliminar o destacamento os ghouls enfrentariam menos resistência nos vals tá que pariu, velho ah, ele vai fazer salvação por isso que eles apontam em maior número que os ghouls em uma travessia os mongóis viram a fraqueza de Ivan e se prepararam para atacar é por aí, ah, não ah, eles eram os valsos da cada 12 lados isso aí, ó que focará assim pra pegar aquele reforço agora né Eu venho na casa. Eu venho na verdade. Na primeira secundária. Eu venho na casa. Essa catapulta dele a gente está feita. Só isso que me preocupa. Agora bate no resto. Puxem todos. Novo Inakazesu. A gente está querendo. Eu acho que o Inakazesu é paldido. Nossa. A gente está em casa. 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 Vai galera. Falta pouco. A gente vai me matar. A gente vai se matar. Genial. Eu só tenho o querer. Só sem descer bala. Vem pra mim aqui vocês dois, repara pra mim aqui as coisas que sofreram dano, pode voltar a pegar madeira, mano ajuda aqui velho, um tarqueiro velho Os homens de Islan eliminaram os reforços mongóis a fim de diminuir a força do inimigo nos vals Olha, vai todo mundo repara aqui Vamos voltar, pode voltar, caiu Aqui conta as tropas desguarnecidas, espero que sim Seja na casa Seja no soma Bem, vamos lá Fica aí para curar essa fataria E para cá pode ser esse cara aqui Acabei de parar e já acabou Aparentemente mesmo um varnecido está contando É tão difícil cara, mas não vou conseguir manter essa prioridade Meu amigo 20 segundos Eu acho que já falha, aprendeu que já falha Isso aqui é foda, mano Eu mantive a superioridade? O exército rus de Ivan permaneceu forte nas travessias do Ugra E não permitiu que a horda avançasse Não permitiu mesmo Os números lituanos prometidos à horda não haviam chegado O Khan foi forçado a ordenar uma retirada Ivan ordenou que seus homens queimassem o que havia restado do acampamento mongol E expulsassem o inimigo do território moscovita Agora você está falando a minha língua Salva aí que o pau vai comer agora Agora você está falando a minha língua narradora Agora você está falando a minha língua narradora Exatamente Agora você está falando a minha língua narradora Exatamente Agora você está falando a minha língua narradora Você está falando a minha língua narradora Você está falando a minha língua narradora Uma língua narradora Sem dúvida Se esc sich院 eller'em A gente vai procurar todo mundo aqui na Osterdots, se não me engano. O que é isso? Cadê o padre? Ah, isso é grupo 2, tá amiguinho? Padrezinho pra cá. Já estou consolidando todo mundo aqui. Lentabilidade da cavalaria aqui, dano de unidade de longo alcance. Parece que ia ser interessante. Todos os postos ancestrais dos russos antes da Rússia, gente. Como ideia e pensamento existir são dois países diferentes, mas são eles depois de transformar a Rússia. É o que a gente está vendo aqui. Calma aí, o meio da armadura da cavalaria mesmo. Meio da dano de carga da cavalaria e mais 12. Eu acho que dá pra ir já. Vamos embora. Eles queriam abandonar o acampamento, hein? Imagina se não tivesse abandonado. Eu acho que a gente não deixou a Alrighty. Agora saiu. Nós lembramos de fora. Eu acho que os outros não chegam na caminheta. Eles moram em cima. Abra, essas dormem! Eu acho que os outros não estão meltingando. Eu acho que os outros não tiverem uma porta na campanha. Olha o tanto de gente Acetolas Bora vai, bora vai Vamos lá Bora vai Bora vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por meio da perseverança e de uma grande demonstração de força, Ivan defendeu rio Esse Ivan é o que ele conhece como Ivan, é terrível né? Como esse outro cara Os russos finalmente se livraram das algenas da Horda Dourada Brabo Essa coisa do cara abandonar e recuar nesse tipo de jogo é uma mentira das grandes Porque as unidades não vão simplesmente sumir Então elas fogem, mas você consegue fazer elas sumir sim A gente tem aqui agora... A colheita É um filme isso aqui, só que é a colheita do mal De longos invernos rigorosos a invasões mongóis, a vida dos camponeses moscovitas era difícil Mas eles tinham uma colheita essencial para... Oh, que bonitinha Raposinha das Neves Os camponeses de Moscou dependiam dos cereais mais do que qualquer outro alimento Para separar o grão da palha, os cereais tinham que ser debulhados com um mangual Essa ferramenta também era utilizada na batalha Quando o grande princípio chamava os cidadãos para servir no armário Eles ficariam armados com as suas ferramentas de trade, as suas caixas e as suas caixas Mas o mestre, entre as suas armas, seria o Flail O cultivo em uma terra que passava seis meses do ano... O problema por meio era desafiador Toma a fé, não O ventinho era um cultivo particularmente adaptado ao clima extremo de Moscou A coisa sobre o grão é que é incrível Se você puder pôr em outubro, ele irá frio e irá mais Mesmo com a coragem de estrelas Agora, a Mosca é famosa por seus longos e frioses Mas também fica muito forte A gente tem que ter na campanha inteira, Felipe, é maravilhoso A gente tem que ter uma condição de rai também E é por essa razão que a maioria dos pesquisadores Estão crescendo essa coisa Mas não ficavam com toda a colheita Os grãos de centenho maiores Eram dados aos grãos príncipes como tributo Enquanto o resto era usado para fazer pão Ou voltado para fazer uma bebida não alcoólica e nutritiva O Kavaz É super fácil de fazer E muito barato Muito barato É ótimo para ajudar a rai com o rai E é bastante refrescante E também ajuda a controlar as infecções Os soldados moscovitas bebiam o Kavaz como parte das suas rações diárias No Kavaz primeiro se adiciona centeio maltado triturado em água fervente Depois de esfriar, uma cultura de levedura é adicionada provocando a fermentação Isso destrói qualquer micróbio na água Uns 3 dias depois, o Kavaz está pronto para ser consumido Vamos fazer essa beirazinha gente Parece um suco de laranja Eu já estou usando o barato A zdarovir A zdarovir A zdarovir A zdarovir Beba A zdarovir A zdarovir Que foco de qualidade deste drink É essencialmente um drink probiótico Esse cara inventou gatoriede, basicamente. Então, você pode ver como esse era o savior, se você quiser, da pesquisa de Moscou. A robustez e versatilidade do centeio era um alívio para os moscovitas, tanto para os camponeses em casa, quanto para os soldados em campanha. Em 1480, o exército de Moscou, liderado por Ivan III, enfrentou os mongóis na outra margem do rio Ugra. Mas os moscovitas com armas de fogo eram fortes demais para o exército mongóis. Paradezzi casual. Quando os mongóis perceberam que não contariam com reforços, se retiraram. Vergonha. Agora Ivan III estava livre para realizar sua ambição e expandir Moscou ainda mais. De impéria superpotência. Foda. Ah, Moscou é muito lindo. Apesar da ascensão rápida de Moscou, o principado ainda era vassalo do Império Mongol. Mas após o enfrentamento no rio Ugra, a recusa constante de Ivan III em pagar tributos contrariava os mongóis. Mas a retaliação nunca chegou. Cismas surgiram nos níveis mais altos do comando mongol e a horda dourada se fragmentou em canatos menores, abalados por lutas internas. Que é quase que o cavalo tomou um rolo ali. Assim Moscou ficou livre com esse escopo. Quase que o cavalo foi rolando ali. Ivan III continuou tomando o controle de principados os menores através de qualquer meio necessário. Alguns haviam sido governados por mais de 100 anos por um inimigo histórico. A Lituânia. Ivan III estava determinado a retomá-los. Até 1500, ele havia transformado Moscou em algo mais que uma cidade ouça. Não, a Horda Dourada dos Mongóis. Horda Dourada, não a Horda Dourada dos Mongóis. Basílio III, sucessor de Ivan, lutaria para tomar de volta da Lituânia as terras que acreditava pertencer a Moscou. Estou com a Lituânia! Moscou contra Lituânia. Caralho, 52 anos de guerra, parceiro. Tá boa, mano. Ah, velho. O herdeiro de Ivan III, Basílio III, prosseguiu a luta de seu pai para reconquistar e unir as terras dos russos. Seu próximo alvo era a fortificada da cidade Lituânia de Smolensk. Grão do K da Lituânia, né? O Grão-Príncipe, Basílio III, enviou seu exército russos para a Lituânia. Seu objetivo? Capturar a fortaleza de Smolensk e expandir a influência de Moscouvia. Os russos precisavam de uma posição robusta, onde poderiam se preparar para o ataque a Smolensk. Se os russos conseguissem proteger todas as aldeias, poderiam usar suas construções militares. Eles teriam que escolher cuidadosamente qual aldeia tomariam primeiro. Pois é, estou dando um scout. Espera aqui no meio, gente. Vou jogar um scout nas aldeias para ver as defesas delas. Até que não, Virtu, porque a China também demorou muito para se industrializar e hoje em dia é uma condência grande do caralho. Não, 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 não. Essa desculpa aí não encaixa, não. Todos eles têm espalhado de madeira, velho. Ah, dá para ver aqui. Cavalaria, Arqueiros e Infantaria. Eu tenho bastante Arqueiros, então é melhor você pegar a Infantaria. Que é essa aqui, Viasma. Essa é a focada Infantaria aqui. Estimulada, vamos? Espalha! Estimulada! Estimulada! Secundar Estou descoberto Tudo nosso, tudo nosso. Os russos tomaram a primeira aldeia, obtendo uma base da qual avançar. A aldeia de Viasma havia apoiado Smolensk com soldados de infantaria bem equipados. Não tem pedra aqui. Aí é Freud, meu amiguinho. Batedores, pega essas ovelhas que falam pra mim. Tem uma galera que eu larguei aqui atrás. Eu acho que tinha colocado o povo num grupo. Cara, o Brasil precisa de muitas coisas. E muitas delas nem possuem acontecer no estado do poder. Infelizmente. Tá precisando sentar alguém na cadeira lá que joga jumento pra cadeira. Vamos fazer isso, é isso. Puta que pariu. Cada jumento que vai lá que é incrível. Cada jumento que colocam lá. Colocamos lá. Só a tristeza, né? Fazeradai! Precisa achar a pedra! Fazeradai! Puta que pariu! Vou fazer a daquilo! Respeito! Precisa ser! Vai sozinho! Vou fazer o que faz! Quer dizer que vai a pandemia me mostrar. Obviamente eu não tinha certeza de que seria isso. A pandemia só me mostrar que o Brasil não vai dar certo muito. Nem na pandemia os caras só tem paixão pra resolver tudo. E aí meu amiguinho, esquece! Saída daqui é o aeroporto, velho Sai quem consegue Vazeratai, achei pedra Vazeratai, naoступai Vazeratai, puti ti nadabna Ispanjeno bude Varevni gotov na stupronia siedlun jest Varevni goti Vazeratai, gotovni na stupat Sdela na bude Vazeratai, skačite kupna Vazeratai, naoступai Vazeratai, puti ti nadabna Vazeratai, dvigajte si na crè Vazeratai, dvigajte si na crè Vavinojusia Vazeratai, skačite kupna Vazeratai, pga Vazeratai, pga Vavinojusia Vavinojusia Vazeratai, nastupai Vazeratai, dvigajte si na prèž Sire jes dold. Vazeratai, dvigajte si na prèž Ok, já deu pra fazer um scout interessante Não tenho ansiedade neutra que eu posso pegar aqui ainda Sim, eu devia estar recrutando esse tempo que eu estava aqui fazendo scout, mas não esqueci. Acontece. Eu tenho filósofo, porque eu não falei nada. Eu só falo o bosta, só Saiu sem falar bem Estou expandindo minha vila pra cá e depois vou expandir a paliçada F*** Provavelmente é só pegar ali uma outra cidade que já vai ter casa suficiente pra segurar os exércitos que estou fazendo Faz uns dois sacerdotes pra curar a galera aqui Por que não apareceu pra mim aqui na notificação que você estava jogando na rede 4? Cara, sei lá, o Sfor já avisou Exato aí, inclusive 3 horas Exato aí, inclusive 3 horas Exato aí Vem pra cá agora que vocês vão pegar Uru Eu adoro Uru Vem pra cá Vem pra cá Tá, dá pra gente ir pro outro negócio já Só preciso curar a galerinha aqui com os sacerdotes que vão sair até o momento Mas já dá pra gente pegar o de cavalaria Tem até cobrador aqui, como assim? O cara tá no grupo da giota do Discord Pega aqui embaixo também A gente tem a cobrador aqui A gente pega aqui embaixo também mais perto Gatovem e temos um momento Gatovem e temos um momento Shhh Primeiro a chegar aí tem que fazer um campo de mineração Comece a instruir? Estou na proposta Se eu fosse presidente eu privatizaria o correio e diminuiria os impostos, apesar de eu tirar algumas vezes Cara, tirar imposto é... não tirar imposto, mas o Brasil precisa de uma reforma para tributar, é urgente O resultado atual, se você quiser comprar um celular, você compra um celular para você e outro para o governo É absurdo Opa, está vindo um ataque aqui Eu vi, eu vi Achou que não tinha visto? Achou errado, otário Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi A gente vai roubar todo dia, a gente acorda e a gente vai roubado já. Segunda-feira do dia do brasileiro. Agora todo mundo é, amiguinho? Aparentemente sim, vamos nesse aqui então. Esse aqui é cavalaria, deixa de lanceiro. A gente tem que ir atacando com o que a gente tem, né velho? Tenta não destruir essa torre porque ela vai virar pra mim depois. Cavalo! Cavalo! Tenta não destruir essa torre! Cavalo! Então avançar, tomando uma segunda aldeia. Se a Pastoreșcora mora, eu vou defender a flora! Eu vou defender um pouco a Fánice! Os Jorú? Eles estão salvando o Jorú. Nos fracos! Nos fracos! A aldeia de Roslavo era forte no treinamento de cavaleiros. É isso que a gente espera. Agora é fazer o quê? Cavalo. Mas se fazer muito cavalo, eu preciso fazer aqui uma... Um arco, um arco. Onde você tá indo, amiguinho? Ah, sim, porque não tem um portão ainda. É, precisa dar uma volta ao mundo aí pra pegar a parada. Tô paciência, o portão está sendo feito. Repare isso daqui. Tá, vocês vão vir pra mim aqui, fazer a torre de homenagem... Um arco, 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 um arco. Não... 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 É meio difícil que não tenha muito onde colocar ela. Colocaria aqui. Vai ter que tirar essas casas aqui. Preciso colocar nessa estrada ali, mas vai ficar muito vulnerável. na badia aumentar a benção aqui Vou fazer mais um curandeiro Fazer que aqui é pela metade do preço Só queria um negócio de mercado neutro Só para usar o número de caras Ele tem que cavar o suficiente para derrubar esse aqui Aqui vai machucar minha fantadeira Mas é para isso que os cavalos estão aqui Para de destruir a torre, vou usar ela depois O que é isso? Eu vou fazer um pouco mais O que é isso? O que é isso? Pode ir na guerra A gente pode ir no primeiro lugar A guerra é uma guerra O que é isso? Você não pode ir na guerra 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 permitindo que ele planejasse o ataque a Smolensk Smolensk duas rotas comerciais vitais mantiveram a fortaleza de Smolensk bem abastecida como mais coisa já achei enquanto essas rotas permanecessem ativas os lituanos podiam lançar contra-ataques contra as forças de Basílio um aliado russ havia colocado canhões na aldeia de Krasny se o exército conseguisse chegar a aldeia poderia adicionar os canhões ao seu arsenal hummm hummm gostei dessa informação narradora realmente me deixou intrigado só deixa eu mandar meus batedores na frente para eu ver qual é que é parece que está feia como é que é, em cidade feia não dá em cidade feia tudo tem limite eu te vejo que o seu Jakob e Krasny eu te vejo que o seu Jakob e Krasny melhor turn, boa noite eu te vejo que o seu aberto E cadê meus batedores que eu não faço a menor ideia? Vamos dar um reparador Os caras vão chegar com certeza Tem como chegar para impedir agora Eu estou fazendo defesa para isso Eu vou tirar essa sua parada aqui Vou fazer uma torre dessa Eu vou tirar essa parada aqui Eu vou tirar essa parada aqui Eu vou tirar essa parada aqui Carinha Por que está me atacando essa porra? Os mercadores ali E a fortaleza bem abastecida lançou um ataque É nesse caso eu vou ter que voltar aqui rapidinho gente Tem que voltar que vai vir ataque Vai ser pesado Ah sim, a principal coisa é diminuir gasto público É para começar Só de começo O que dá para você economizar em gasto público que tem De auxílio que a galera não precisa Que ganha um salário altíssimo Só nisso aí você já consegue retirar uma boa economia Para você investir no resto Nessa ferida ninguém toca Porque não é do interesse deles Essa é a parte foda Mano Nem na pandemia diminui o gasto Só aumentou Não tem solução não Só tristezas Caramba A morte Não leva os catapultos para lá Catapultos Espera aqui Espera aí Esse é o ataque O cara mandou para o meu ataque Não Está brincando Está brincando É uma pegadinha Eu aqui mega preocupado Esse é o ataque Caramba A escolhendo Retreats Estrena é nem é eu 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 e eu quem Só nessa situação em específico... Putz, acho que a gente tem que reduzir, né gente? Normalmente é bonzinho. É... é ridículo. Só sinto ódio, sabe? Quanto mais eu penso nesses assuntos, mais ódio eu fico. Eu viro tipo Illidan. Não tenho mais paciência. Os russos estavam se aproximando da aldeia de Kressner, onde o aliado de Basílio havia armazenado um estoque de canhões. No entanto, os lituanos já haviam capturado a aldeia e a mantinham cuidadosamente vigiada. Esse canhão, hein, amiguinho? Vou passar, velho. Os blocos estão no front. Eles são jogadores. Eles são jogadoras, o seu lado é um mantor. Não, não tem o seu celular. Acho que isso vai ter um ato da aldeia. Está com uma oportunidade de re hour. Eles morrem no lugar. A passagem do jogo teve muito espaço. Não deem mais, por isso tem que estar sérios. Eles estão buscando eles. Eu estou com um pouco de pressa. Você pode ficar esperando o S.T. Ah, eu tô caindo. Ah, tem uma situação aqui. E aí, ataca do metaguarda. Qual disso, não sei? E aí, ataca do metaguarda. Qual disso, não sei? Vou fazer uns antifantaregues também Vamos lancer um pouco de antifantaregues Vamos lancer Vamos lancer Vamos lancer Os russos tomaram o Crescer Adicionando uma bateria de canhões E um valioso centro de pesquisa As suas forças Salvando o jogo Só que se salva é pesado Como é que... Uuuuh Vem pro papai Canhãozinho Agora a gente tem o mercado né É rapazinho O mercado meu tá aqui embaixo Vai ser uma rota longe pra um baralho Mas vambora Vai ser um portão pra fechar aqui né Teremos problemas Pelo menos Pelo menos Aí Vou fazer uma toa de homenagem ali embaixo Vocês podem ver Pelo menos Hummm... Espera, matou meus aldeia que ela reparou no bagulho aí Cadê o nosso canhão, velho? Fiquei! Vai, caba aquele portão ali agora Certo! Ahn... Gente é só ir embora porque você não tô indo. Eu coloquei o portão. Não consigo colocar o Pilar aqui. Puta que pariu. O resultado chegou rápido aqui. Eu acho que tem uma da cavalaria lá Tem que ter só arqueiro Aparentemente, sei lá É só algum lugar que pode vir ataque Vai cair aquela parte Pega essa caravana aqui As outras vans lá dentro Os russos destruíram a caravana de provisões da Lituânia Iniciando o processo de esfumiar Esmolensk Se os russos pudessem cortar todos os suprimentos Garantiriam que o exército dentro de Esmolensk Continuaria fraco e incapaz de atacar Será que é porque isso que não atua como mercado É só como uma coisa que parece um mercado Mas não é um mercado? Asseguindo Asseguindo Seu E a Asseguindo E O Asseguindo Calma que a situação será resolvida, amiguinhos. E a situação, como sempre, é tensa dramática. Tem pedra aqui em cima para pegar, hein? Vai ser sozinha, eu não vou conseguir segurar aí, eu preciso de defesa aí. Falou, Yift, boa noite, valeu para a presença, boa semana, até mais. Já que eu estou com 22 pessoas já pegando alimento, eu não sei se tem que pegar pedra aqui para mim. Ah, os caras conseguiam matar, mas o aldeão que estava aqui dentro ainda. Complicated. O campo que faz arqueiro é você aqui, né? Onde está? Não, não, não. Não, não, não. Onde está? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu já estou tentando procurar eles, porque eu tenho, já que ele sim que estão apanhando mais. Ah, esse aqui é o mercado meu mesmo, eu achei que era o mercado neutro antes Pô, aqui vamos usar o mercado do bagulho Só isso Os homens de Basílio cortaram a rota comercial oriental, aumentando seu controle sobre Smolensk Então tem um monte de caravana que é inútil aqui Caravanas, adeus E dois de vocês vêm pra cá Fazer uma coisa, fazer defesa aqui Pra bloquear esse avanço Qualquer força de passar agora vai vim atacar eles Qualquer força de passar agora vai vim atacar eles São direita direita Mas seja me vim atacar ele Consegui наход Eles precisam pegar o baú. Peguei o baú. Não precisa fazer a química. A universidade eu fiz em algum lugar, eu acho. Tem aqui. Tem pedra aqui para pegar também. Por que eu estou com o mercado aqui? Eu vou gastar. Pra caralho que eu preciso fazer a defesa. Vamos ver. Agora é só encher de arqueiro aqui. Agora é só encher de arqueiro aqui. Viver a de arqueiro aqui, você pode me segurar com a rota. Certo, aliás. Eu não sei o que aconteceu aqui exatamente, mas esse cara que vai para todo mundo Todo mundo, infantaria, os caras viram para todo mundo, estou de parabéns Incrível O que você tem aí? É um monte de boa, tirou-lhe um segundo, acabou o número E aquele lado lá, que já tentou o suficiente Agora passou Eu tenho outro ataque Aí vai dar uma azedada Nossa, pode sair de dois lados Difícil Caralho Perdi todas as telas Reabastecer a fortaleza e mantendo sua guarnição fraca Pelo menos eles param de mandar reforça que parece Tem dois canhão lutando bravamente É pior que nem está no ativo essa campanha É meio diário Para você ver Não foi Não foi Não foi Não foi Eu tenho um ataque Que vem Eu tenho um ataque Como deseja Como deseja Eu não sei dia 5 de dezembro vai ter eventos do orgulho LGBT aqui em Manaus, acho que eu vou instalar onde ainda um mês, rapidinho só vai mesmo eu passo longe de eventos, eu dei multidão não vizemos ó, uma fantasia não vá embora Eu tenho 13 pegando ouro, então está de boa Eu tenho que pegar porque tem tanto recurso nesse mapa Caralho, é só desgraça uma pessoa Eu tenho um soldado na estrecha Abre! Eu tenho um soldado na estrecha Vejo que eu atacar de um lado só vai ser melhor se a gente levar umas artilharias de ataque em área Só mais uma, preciso de mais 150 Vamos vender uns alimentos, 20 alimentos Unlimited! Vendas! Vai doer até o dedo de tudo, que coisa que estou vendendo aqui Aqui no Brasil Acabou de tudo Aqui no Brasil Aqui no Brasil Atendendo com direção Dois Dois Você tem quem escolher Existe, ele já vai Deu Boa Acho que realmente está de boa só para garantir que vai estar de boa Sem querer apelar muito assim, mas só para garantir que vai estar de boa Vamos colocar uma torre de homenagem ali Aqui onde vocês podem reparar minhas artilharia Tem que fazer um ataque importante ali, sabe? Isso. Atenção! O que são os dores? Estreceram. Arquete? Não! Vou ficar com ela! Vou ficar aqui! Vamos! Estreceram! 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 Ajuda-te na casa Mais uma dessa Mais um monte de lanceiro Ajuda na casa também Ajuda na casa Agora está mais esse aqui, agora acredito que ele está de boa Ajuda a contar com todo o meu exército Ajuda na casa Capacidade de população atingida, que absurdo Esperava todo mundo chegar aqui agora Do nada nesse ataque aqui amiguinhos Ajuda na casa 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 Nossa senhora Eu acho isso O poder de fogo rus e a força de números avassaladores O exército rompeu as poderosas muralhas de Esmoesk Agora só restava eliminar o exército lituano na própria cidade Puta, ele deu um exército a matar? Que isso não era o exército? Provo no exército Ajuda ai que está lutando O que é isso? Que tal coisa? Galeria vira, galeria vira Caralho, tem muita gente ainda Não é possível A captura da poderosa fortaleza de Smolensk A retomada das terras ancestrais russas A ascensão de Moscovia ao domínio estava ganhando ritmo Nice Ah, não tem videozinho agora? Aí é F Tchau Tchau